Você que é nascido aí dos anos 1980, 1990, já deve ter ouvido falar sobre colocar casca de batata na testa pra tirar dor de cabeça. Já deve ter ouvido falar também que boldo cura até úlcera. Pois é, hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dessas coisas mirabolantes que os antigos trouxeram. E olha, vou falar uma coisa pra você, muitas dessas coisas aí servem de verdade. No assunto de hoje, eu vou mostrar pra vocês aquela famosa técnica da planta virada de ponta cabeça no varal para que elas possam brotar e enraizar. Será que de fato funciona? E por que funcionaria? Qual a razão específica de algo, uma orquídea virada de ponta cabeça, brotar e enraizar? Vamos ver se funciona mesmo, eu vou mostrar tudo isso pra você. Pra você que me acompanha já todo esse tempo, não é a primeira vez que você vê no meu canal essas orquídeas dependuradas no varal aqui da minha casa. E muitas vezes essas pessoas me perguntam, né, Fábio, por que que a sua orquídea tá no varal? E eu já utilizo dessa técnica já há bastante tempo. Eu vou dar várias explicações pra vocês. Esse é o primeiro momento onde eu faço um corte dessa planta e coloco ela para que ela possa começar o seu enraizamento. Aí você já tá vendo o processo depois de cerca de 25 dias, quase um mês, que ela ficou aí recebendo água, todos os dias eu fazia as regas nela e ela já está com raízes bem produzidas, né? E agora eu vou dar detalhes e maiores explicações pra vocês. Muito bem, depois que essa planta, ela foi, acabou brotando, né, ali, justamente ali ela começou a enraizar e brotar, eu fiz o plantio dela, inclusive coloquei um tronquinho, né, amarrei um tronquinho aqui, acoplei nesse vaso, quero mostrar pra vocês, né, que ela enraizou, ó, ela chegou a enraizar, as primeiras raízes dela, ela pegou bem aqui no tronquinho, na parte de baixo, tá? Ver se vocês conseguem ver aqui, tá? E depois ela começou a enraizar pra fora, algo normal, natural, de um bom enraizamento, né, raízes sadia. Então foi dessa forma que eu acabei tendo esse bom enraizamento. Mas aí, por que que isso acontece, né? Por que razão a gente vê essa brotação e tal? A única coisa que eu entendo como razão disso acontecer é que normalmente a gente vai fazer um replante, né? Você viu essa planta aqui, foi um corte, um replante que eu fiz. E ela vai voltar a brotar. Normalmente, boa parte das orquídeas, após a floração, é que elas retomam a sua atividade vegetativa. Então é uma das coisas que explica, né, o fato dela já voltar, né, depois de uns 30, 40 dias, ela vai entrar num período de dormência ali, e ela vai voltar a vegetar. Então não é que não tem nenhuma mágica nesse procedimento, não é nenhuma mágica. Mas o fato, como eu falei, de ela não estar dentro de um vaso paçocado com nenhum tipo de substrato e tal, pode ser que ajude, sim, esse sistema radicular a se desenvolver mais rápido, uma vez que ela está sem raízes. E no momento, claro, que você planta e tal, ela vai enraizar e vai se dar super bem. Então essa técnica, eu não sei nem se é o nome que poderia ser dado de técnica, mas uma forma de os antigos plantarem, porque isso vem de muito longe, né, muitos amigos orquidófilos fazem esse procedimento, principalmente os mais antigos, que tinham que achar formas de cultivar orquídeas, porque não tinha toda essa informação, não era tudo embasado nas informações. E também, um outro fator, né, não tinham produtos como o Rotex, não tinha produtos como o Cicróp, não existiam poderosos enraizadores e mesmo que existisse alguma coisa naquela época, não se tinha informação de que se era seguro ou não utilizar. Por essa razão, muitas pessoas fizeram diversos tipos de formas de replante e essa era uma das coisas que eles faziam. No momento que eles iam replantar uma orquídea após a floração, depois de curtir ou pegar aqueles vasos entorcerados, eles cortavam as orquídeas, eles faziam os cortes para divisão, ou às vezes não, e colocavam ela ali de ponta cabeça até que ela começasse a emitir brotação e enraizamento, para depois eles poderem alcançar esse objetivo de plantar com raízes e ter sucesso. No resumão, isso não é mágico como falei para vocês. No resumo, eu acho que é uma forma interessante da gente fazer os nossos replantes. Eu adotei isso já há bastante tempo, sempre que compro uma orquídea ou que vou fazer um replante de uma orquídea, eu faço esse procedimento. E hoje, a gente não precisa depender somente de jogar água ou depender do estímulo da iluminação para estimular o sistema radicular da nossa planta. Nós podemos já colocar ela ali no varal, uma forma de deixar ela sequinha, sempre que molhar também no escoar, principalmente plantas que estão sem raízes, para que a gente possa até fazer estímulos com enraizamento, com enraizadores. Então, a gente pode utilizar um Ciclope, um Rotec, você pode utilizar um enraizador da Forte, tantos enraizadores aí no mercado. Você faça uso daquilo que você gosta e que você mais confia. Tem o Resum, que eu também tenho falado aqui no canal. São grandes enraizadores. E esse sistema de você colocar no varal, jogar o enraizador ali vai ajudar bastante a estimular novamente a sua planta a esse enraizamento, que como falei, não é super brotação, não é super enraizamento, é simplesmente o ciclo de vida da orquídea, depois do processo de dormência, onde ela começa a enraizar. Algumas plantas também são estimuladas sim, por enraizadores. Plantas acabam enraizando, até mesmo fora da sua época de enraizar, de brotar, uma vez que ela passou por esse estresse, até uma forma de defesa dela se perpetuar viva. Quando a gente tira uma planta de um vaso, e de repente, algumas vezes, a gente perde a orquídea. Já falei sobre Brasilelia purpurata. Se você não fizer esses replantes aí, meados de junho e julho, quiser fazer mais para o final do ano, janeiro, você perde, acaba perdendo uma Brasilelia purpurata. Uma Catleia purpurata hoje. Bom, então eu decidi falar sobre isso, para você não achar que, de repente, essa fórmula é uma fórmula mágica. Não tem nada a ver. É apenas uma crença antiga, e que acabou dando certo, e o porquê de dar certo, talvez tenha até realmente alguns fundamentos. Eu digo para você que eu confio nesse procedimento, eu utilizo, e dá bem certo. E está aqui compartilhado com você. Quem sabe você fazendo na sua casa, a partir de hoje, quando chegar uma nova orquídea na sua casa, principalmente essa que você compra, né, de orquidários profissionais, que vem desenvasado para você fazer a utilização, é uma ótima opção você ter essa, fazer a utilização dessa técnica, de colocar as suas orquídeas de ponta cabeça no varal, para ter o resultado que você viu aqui. Esse vídeo te ajudou? Você gostou dele? Deixa aquele like, compartilha, um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!